Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste a informação importante quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a gente oferece a notícia de Conabá, o Parlamento Russo explica a Conabá, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga, no Mós, o CNRT considera a implementação cesta básica sem a moça de discriminação para o povo. Você está aqui, e você está acompanhando o Moutouk. O Parlamento Nacional Russo explica a Conabá, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga. O Parlamento Nacional Russo explica a Conabá, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga. Ame, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga, a ato prevê-lo para o orçamento da rocha-sóloga. Chefe bancada junto, Linda Guterres Ateten, junto se la responsabiliza con a Barú Haxolo, também junto lá atenei o processo. O primeiro-ministro Taur Matanroa clarifica o oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O processo de negociações que são sensíveis. Labele foi uma informação muito boa. Uma vez que a negociação lá também não está em causa e não tem poder negociar. Antes do governo Labelece suscine a responsabilidade com a Barú Haxolo, a Barú Haxolo conseguiu finalizar. A autoridade de Raióa propõe o oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade com oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade com oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O presidente do Partido Democrático considera que o governo Labelece suscine a responsabilidade com oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade com oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. O governo Labelece suscine a responsabilidade com oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade com oitavo governo Labelece suscine a responsabilidade. Então nós não temos um serviço da Inglaterra e da Irlanda, sendo um serviço da lei, mas foi só um sucesso, porque hoje nós não temos ajuda, ou hoje nós somos todos nós. Primeiro nós queremos nós, e nós queremos as mineras, e segundo nós queremos os serviços da lei. Três anos nós fizemos um café. E então quando nos desempregamos, nós somos a Inglaterra. Antes, no membro o eitavo governo Balun, a essa declaração com a linguagem da Dundiak para o trabalhador Timor-Oan e a Inglaterra. Mas que não é cada atinante o trabalhador Timor-Oan e a Irlândia, Inglaterra, Coreia, na Austrália, contribui taxa para o Estado Timor-Leste e o investimento familiar. Fátima Pereira, Dilma Suzete, GMN. O Parlamento Nacional considera que o governo oferece a essa força para a população, a essa força animal. Assunto nem declara a Rússia vice-sefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes Baziemen, e recinto o Parlamento sexta semana nem. Deputado oposição nem a Teten, governo oferece a essa cesta básica, nem bem a qualidade, a dignifica o povo. Não beneficia a equipa de distribuição na empresa Sira, nem fornece do que povo raça. A política é a política, mas não é verdade. A política é a recuperação econômica, não é verdade. A política não favorece o povo, a política não favorece o grupo, o interesse partido, o interesse grupo. A política não favorece o povo, o interesse grupo, o interesse grupo. Além do chefe bancada PD, Antônio da Concessão Calohanmos reforça a cata, política sexta básica, a dignifica o povo, também o governo, a rede de diálogo, antes de continuar. A dignidade, a dignidade, o governo, a política, a segurança, a economia, a economia, a qualidade, a qualidade do que faz a qualidade. O deputado bancado apoio gobernação PLP Sabino Soares Guntur, Suzereba oitavo governo, atubuca maneira apoio selu do que continua a política cesta básica, e beneficia o grupo Balon. E a quarta semana, a comunidade identifica o governo distribui a cesta básica, e a suco comora o município de Ilim. Mas que no oitavo governo constitucional, aloca o santo com rito no luresin, onde financia o programa cesta básica, referem. Fátima Pereira Eliugaiu, de IEMEN. Ajunto coordenador do programa cesta básica, MTCI, o inicial RMI, presta a declaração IACAC. Sexta semana, nítico, se arrobalo no Rastimor-Leste, adjunto coordenador do programa cesta básica, Ministério do Turismo e Comércio, na indústria inicial RMI, presta a declaração e a Comissão Anticorrupção. Relaciona o Lousa de Limar, Nebe atribui pacote cesta básica, Nebe Atba, beneficiar o CIRA. A investigação nebe equipa a Comissão Anticorrupção-Ralau durante a Rastoloresin e a edifício CAC. Produtos nebe de Limar atribui para beneficiar o CIRA. MECANESAN, BATAR, FORE, MOROTAN, Nebe FOU, NOULAR, INCLICA, FEFALUM-BALUM, Nebe NIA Quantidade Lateralista Gram, Nebe Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, determina o Ná. A declaração, A CIDADE NO BRASIL Vice-Ministro Turismo e Comércio na Indústria, Domingos Lopes Antunes, reconhece Lousa de Lemar neberreta um contrato que o seu governo oferece sessão básica nebelaisene para beneficiar o balão e a capital dele. Relaciona a situação de vice-ministro com a equipa, foi na atenção da Lousa, refere à torradia, durante o programa sexto básico, roupa cota e recuperação econômica. A lei é a mídia social, que há um exemplo de loja de Golgotha e Dilma, que é identificado em uma rua, uma estampada, um modo de balão que não vai. A lei é a mídia social, que é um exemplo de loja de Golgotha e Dilma, que é uma situação de violência. e fiscalização para a minha teta-basteira. A torre de... a gente não aceita, mas a gente não aceita. Mas o povo está lá, mas ele ainda for. A gente não está aqui, mas a gente não está com a atenção. Ter governante nem bem rir a lousa riracnebema que oferece produto da higiene para a população, governo, se for de medida, também implementação programa sexta básica, governo, envolvemos a IFAESA. Lousa riracnebema que o governo lhe riru-se MTCI, contrato, ramudo, que se não recém, mas canessa, líder, Dilimart, lhe testor, W4, no CELUCTAN. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, DIMEN. Cá cala identificação para gestor Dilimart, também desconfia, atribui pacote sexta básica, nebe-atba, beneficiário será. Comissão na anticorrupção, quinta de semana, mais ou menos, tucu-se roubalam, diretamente, barramo, armazém, Lousa, Dilimart, e arraicoto, Dili, bolo obrigatório, gestor, companhia, Dilimart, rodehalo, identificação, nhe edifício CAC. Adjunto comissário CAC, para assunto prevenção no sensibilização, Luiz Oliveira Sampaio Rateten, equipa especialista, comissão na anticorrupção, bolo obrigatório, exerente na enrua, ato presta declaração balun, relaciona a distribuição, pacote, sasã básica balun, fujuk no ular, nebe especialista, caca, para obrigatório, e suco, comoro, cuarta, foi na lais, nebe. Além da gestor, ira ramo supermercado, Dilimart, nhean, ira raicoto, equipa, CAC, para a identificação, para o gestor, Instagram, do Ministério do Turismo, comércio e indústria, determinona. Quirino dos Santos, Ziamen. CNRT considera implementação cesta básica, serra moço, discriminação, para o povo. Deputada CNRT, Virzínia Anabella, afirma, implementação cesta básica, se ela beneficia o povo, mas serra moço, discriminação, tamba sasang, nebe distribuí, para a comunidade, la hanessan. Deputada oposição, ne declara, que esta un, liru si conferência, para a imprensa, quarta semana, ira parlamento nacional. Isso está básico, não é nem atrasar o crescimento, Não há minha preocupação, para depois, o de rarê. Tamba, na realidade, produção, rai laran, agora, lá, já. Produção, rai laran, também, até, não é agricultor, ser, né? Moris, é agricultor, da subsistência. Cataxira, produz, tuam, rodiham, e fã, e tuam. Isso não acontece. Tamba, não há, não é, o governo, tem que rarê, de dia, com a situação, e, há, o município, rodiham, o município, 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 25 dólares. E a Sorin Seldo, que a deputada PD, Elvina de Carvalho, recomenda para o governo, atubela, a subsídio para idosos, o sim montante atual, dolar tolo nulo, saiba lima nulo, não é, contribuímos, para a política, a recuperação econômica. E, ainda não é, continuação, no comitimento do Partido Democrático, não é, a turra saia, o sim montante atual, para lima pulo do dólar, cada idoso. Não é, o senhor primeiro-ministro, não é, há, o meu comitimento, mas, há, o que está, 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 quando o orçamento, o que está, o que está, indiretamente, e estamos sustentando, e estamos apoionando, a recuperação econômica da família. A Tamba Assunto, nem ministro de Finanças, Rui Gomes, sublinha, subsídio para idosos, mudar prestação, não contributiva, na B Integra e a Segurança Social, também tem que, a consideração, para o sistema de segurança social, antes, há mudança. Quando a Bato, a Sá e Calaé, é, subsídio, não é, então tem que, tem em consideração, na implicação da Segurança Social. Em síntese, e também, até tem, o governo, de facto, concorda, que é necessário, até mesmo, para tu, atualiza o valor, de bem, fofa, e terem idosos, inválidos, para tu, assegura, condições dignas, ser nem moris. Mas, bem, e tu tem que, cuidar do tempo, para tu, e terem, e terem, gera, pela inflação. Batina, Rihongrua, Rua Nulresin, Ida, o governo, prevê, todo o controle, Nulresin, nem, ato, halopagamento, subsídio, para, em, idosos, quase, rihongatos, Ida. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen. Vice-ministro de Turismo e Comércio na Indústria, Rússia Comunidade Atauru, ato, ato, queixa, banheira, identifica, pacota cesta básica, lá, isênico. Vice-ministro de Turismo e Comércio e Indústria, Domingos López Antunes, apela a população na Tauru, ato, ato, queixa, banheira, identifica, pacota cesta básica, lá, higiene, banheira, ministério, implementador, cira, ou, ba, equipa, técnico. Domingos, ato, assunto, né, rafun lança, cesta básica, e atauro, quinta semana, né. Imi haremaka sasane, la tuyrimi, tabo, sira, ni a, sasana, truma, kare, ato, basi, suku, e, staf, sira, loja, sira, beforneșene, bel, troca, kera, ane, tani, a responsabilidade, la bela, alo, sida, en ala, satisak, iha, dala, iha, sira, ane, ato, atende, bote, hirak, nouti. Loza hirak nebe responsabiliza para o posto administrativo atauro, Mac, Dilimart, líder no W4. Posto administrativo atauro, município de Lili, Iaçuco Lima, Macanesen, Vila, Bekele, Macadade, Beloi, no Macili. Total população e atauro, liuriu um sanore sem ida, Mac, beneficia, ba, programa, sexta básica. Gasparinha Souza, Dilma Suzeiti, de Emen. Bancada CNRT considera a discussão do orçamento geral do Estado batida em Reunrua, Ronulo, Ressin Ida, Lau Sabraut. Assunto, deputado bancada CNRT, Aramnoia Amarala apresenta-lhe-ru-si-conferência da imprensa quarta-semana-ne e-Parlamento Nacional. Deputado, a posição de considera, durante a preparação proposta do orçamento geral do Estado, linha coordenação entre bancada-governo, o membro-governo-sira, e também proposta a alteração na que apresenta o se bancada-governo, quase atos e da Reissin. Com o novo orçamento já do Estado. Tira o artigo 145, a concessão, a tete que sema, o orçamento e o governo, o parlamento aprova. Artigo 145, número um. Cata, competência, elaboração, orçamento, o governo união, lá hoje, o parlamento. Mas saíra, não acontece, acompanha, não é? O proposta, bunda, o bote, não é? Não é? A tudo, cata, a oposição, se não tem declarado retirada, se é momento, a gente está matando a proposta, na calça e bunda, o bote, luta. E não é? Proposta, se não é? Que também não vai. Não é? A tudo, cata, o orçamento, não é? Quase que, o parlamento, elaboração do orçamento, lá, tuir, saíra, com o artigo 145, número um, atleta. Se a oposição, participa, a mim, vai para atribuir, contribuir, para saíra, lá hoje, e, eu, a mim, a luz, e, se não é? Para o público, ela tem, o ensanho, o processo, não é? Para o público, ela tem, lá hoje, nós temos uma proposta, para a canção, né? Né? Cata, elaboração, lei e orçamento, do Estado, Ladun, Ladíac, também, nem, precisa, muito proposta, para a tobele, Hadíac, com esse artigo, estou, anexo, sira. Além de, ex-presidente do Parlamento Nacional, Nemos, considera, atual presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, dirize plenário, a nessão, labar, e, que será, bolubingo. Plenário, amos, agora, lá, a nossa, a nossa plenária. Plenária, agora, a nossa conversa, com a maus, sira. O presidente do Parlamento, a nossa, líder, a nossa, para a liderança, Às vezes, a gente fala, a votação, a Lutada, 40 votos, 44 votos, a gente fala, a nossa, SDSB, SDSB. A nossa conversa, é especial, a gente coloca, a plenária, a plenária, soberana. Tem que, a liderança, a consideração, para a dignificação, para a dignificação, para a área, e também, é uma, que tem que dignificar, se dignificar, líder, mesa, ou deputado, ser outro. Relaciona o assunto, Hirakne, se mantenta, confirma, o SEF, bancada Freitlin, inclui, presidente do Parlamento, Maibel Akui, for comentário. Fátima Pereira, e Lugayo, de Amén. Governo preocupa, também o Parlamento Nacional, apresenta, proposta, alteração, quase, atosida, recém, para a proposta, orçamento, zero, estádio, dinam, reunrua, ronulo, recém, da. Ministro de Finanças, Rui Gomes, preocupa, também a bancada, apoia, governo e o Parlamento Nacional, apresenta, proposta, alteração, barco, rodihalo, mudança, para a proposta, orçamento, zero, estado, dinam, ronulo, recebida, no begoverno, propõe, governante, atete, proposta, orçamento, no begoverno, apresenta, baseia, para o plano anual, cada Ministério União, e liu, fundo, reserva, contigência, nem importante, no ne, pelo utiliza, e a situação, emergência, seira, a nessa situação, atual, raio, dan, neberisco, desastre, naturais. E agora, um todo o liu, a nossa, o Rádio Cala, Ministério das Finanças, ralou exercício, no bego, todan, para atorharé, propostas, roto, no bego, Tama, no se, Parlamento Nacional. O se, propostas, todo o no recém-rat, no bego, Tama, orçamento, no bego, propõe, 37 milhões, 400 mil, enquanto, e tenha fundo, de reserva, com contingência, 18 milhões, o se, 18 milhões, iraném, raça a etona, 1 milhão, portanto, ela, 17 milhões, do irlei, fundo, de reserva, com contingência, iraném, tem que lima, 5%, por cento lima, o se, orçamento geral do Estado, agora, da ONU, NIA, representa, 0,95%, de, lá, todo, por cento, Ida, Estado, label, moris, o risco, da ONU, e, tariona, catak, Udambot, começa, criou, nas, tragus, e, dané, foi, ma, ha, hu, e, a previsão, catak, e, fulang, hidamaine, tamé, feito, la, ninha, makhalo, conque, carik, abanberu, ita, se, recorra, bar fundo, reserva, contingência. A toateta, ritmos, catak, orçamento, geral, do Estado, neb, propõe, a Parlamento Nacional, idané, ma, se, processunar, o que, da, baseia, ba, planos anuais, cada, ministério, nyan, e, planos anuais, idané, mos, discute, e, a, comissão, política, orçamental, e, nabá, decidir, rotona, portanto, processunar, na, o que, tebe, se, fulano, maio, toma, iné. Antes, nem, membro, o Parlamento Nacional, composto, se, bancada, UALU, apresenta, proposta, alteração, quase, atos, rua, maibê, lima, nuloresen, neb, apresenta, se, bancada, senertê, retira, tambalacorre, participa, e, a decisão, no, quase, atos, idalio, apresenta, se, bancada, apoia, governo, Fátima Pereira, elugaio, qualquer tempo, rodea a cota, impasse político, atual. Assunto, declarou-se, chef, bancada, Fretelín, deputado, Francisco Miranda Branco, base jornalista, semana, ne. Branco, até tem, Fretelín, Juri Ulukeras, que é o princípio, que é o diálogo, que é o CNR Terasic, declara, diálogo, que prevê a Constitução, República Democrática Timor-Leste. Quando a publicação, secretário-geral, Partido Fretelín, Maria Alcáterine, e a mídia social, nebeliga, os anana, deputado Fretelín, que foi comentário, mas be afirmado, que é o deus anana. O que é o diálogo? O comitê central Fretelín, decidiu, que é o diálogo, e o que é o CNR Terasic, respondeu, que é o diálogo. A mí que ele, apela para o diálogo. A Constitução, ele quer diálogo. Então, a democracia, é a liberdade, é muito, é. é. a democracia, é. Porque o RTL, o RTL tem uma lula e uma fuga. A vitória é muito importante, mas não é que a gente se acolhe. Quando o vice-sefe bancada CNRT, patrocinou Fernandes Ateteng, atuha acolhe o impasse político atual. Ela precisa ir ao diálogo, também ir à atuação da lei legal. O político não tem problemas de violação de Roma, mas a filha fala para cumprir a lei, então, beleza, acolhe o impasse político. E também mora a nação, e tem que ter estado de direito democrático, atuha acolhe o ato do Estado Unido, tem que fazer a lei. Não é que não é a lei, não é o valor, não é? Se é para violar a lei, depois vai ter o diálogo. O diálogo, se não derrubar, viola a lei, diálogo a lei. Se não derrubar, viola a lei, diálogo a lei. Investimento, se não derrubar a lei. Estado de direito democrático não é o valor. Antes, no ex-chefe bancada CNRT, Duarte Nunes Mós declara catac, líder partido CNRT, Tairala Sanana Guzmão, nunca odiou Maria Alcâterri. Mas que Maria Alcâterri, hala publicação com a baçanana na atividade, haneçã ação caritativa. Fátima Pereira, Helio Gaio, Giamen. Bancada CNRT considera o oitavo governo laia vontade atuha implementa lei medida prevenção, combate corrupção. Vice-chefe bancada CNRT Patrocinio Fernandes, atuha o capital menor, maibê bancada governo retira. Patrocinio Fernandes Ateten, mas que Parlamento Nacional, aprova una lei MPSC, maibê governo laia vontade atuha implementa lei referê. Lei prevenção, combate corrupção, ainda não é importante ter, mas também atuha o declaração de bens do governo, precisa atuha o. Maibê, infelizmente, a bancada CNRT triste, não lhe compreende, governo na RACIC, com a bancada, sirene intenção, com o messeida, também é maca comissão AMOS, sire apresenta proposta adicional, tu ir pedido, sire, cac, ninian RACIC, e a audiência, maibê depois, bancada governo sire retira o tuque das propostas, sirene. Presidente e comissão A, Parlamento Nacional Joaquim dos Santos clarifica, comissão anticorrupção, sirene adicional, maibê apresenta, no governo, o deputado Sira Rezeta, mas que não é, já dá um governo se responde, necessidade que o se cac. O governo for garantir, para que o se cac, lhe o se plenário, o rebanho iranê, que até que já dá um governo, ele responde, necessidade iranê, quando ele não aprova, o governo vai precisar, há o aditamento. Deputado proponente da proposta Tolu Nulo Resintolo, no Tolu Nulo Resinhat Macanesan, Deputado Joaquim dos Santos, Adriano do Nascimento, Francisco Miranda Branco, Luiz Roberto, Olinda Guterres, no Francisco de Vasconcelos, Celestina Teles, Eliugayo, de Iemen. Penitelli prende foguetes Caron Rua, no detém, emana em rád. Polícia Esquadra Cristo, Riga Terça Semana, na operação, não consegue prender foguetes, a motocato, se da si, nebe mactau, iha Caron Rua. Foguetes, polícia prende, os negociantes, feto vida, nebe fan, iha área Mercado Taibesi. Polícia, Siramos continua prende, foguetes Balun, iha área Bidao Saraf, a foine, polícia vai prende, tan foguetes, modelo Kik, no captura suspeito, nebe, mac fan foguetes, se a Zurich más, o edalag posto administrativo, do Malesu. Suspeito, na enruane bem, fan foguetes, ne, loriquedas, pa Esquadra Cristo Rei, o disumete, pa Proceso, investigação. Suspeita, em de EFHT, tem foguetes, niña, só safáli, hus, e negociantes, a ser acero, ou foling dólar atos limaresin. Aí depois? O que é que é que é que é que é que é? E a parte do que a Polícia Esquadra Veracruz lhe o Justi Serviço e Informação, captura suspeito na rua inicial FABB no JADR NB McFan Fugetis, Iha Área Motayel. Napoleão Xavier, Quirino Santos, GMN. Polícia, captura suspeito na entolo, nebe desconfie, nao motor rato. Polícia transporta a queda suspeito se a revidência fosse a recasnavar para ir a quarteir pente a caicola dele. Segundo o comandante pente ao município dele, superintendente Euclides Belo Hateten, suspeito na entolo necessidade de submeter para o processo de investigação, tamba considera ser a naentolo e envolve a casa ou furto. Apesar disso, a operação é normal, rutinidade, a comandante pente ao município dele. Polícia por governar HAIMA TV, que é a operação, coletiva, nao publicidade. Polícia transporta a casa dos municípios do município de município deles, nao publicidade e para a casa dos municípios do município dele. Polícia tem que nos envelopar as quais foram as trahas ideias. Objetividade e a área de uma lesunia, a minha consciência está no motor HAT e incluímos suspeitos no motor. Portanto, agora submetendo a parte de investigação para depois fazer o processo de identificação para suspeitos no motor. E suspeito assim caso furto. O processo de identificação e os detalhes da narrativa. A gente tem que fazer o processo de identificação e identidade. A gente tem que fazer o processo de identificação, a minha consciência, a minha consciência. A gente tem que fazer o processo de identificação para o Ministério Público. A gente tem que fazer o processo de identificação, a minha consciência, a minha consciência e a minha consciência. A gente tem que fazer o processo de identificação, a minha consciência e a minha consciência. Dicova Lima participa à cerimônia fúnebre mestre do grupo de organização do balão. Mas foi em Loura Matabian para o Cementério Becusi, e a filha falha para o Campo Mbaro, e a ponta com o Moro 3, o que resulta em Tolucanec. Também a vítima tem o motor que ajudou em Maluc, em Loura Matabian, para o Hospital, mas a filha falha para o Campo Mbaro, e a atuação do conflito que se refere. O acto de crime é a vítima da Une, e a Loura Matar no processo de caso, e o Comando Geral Penter, a tofote decisão rumo para o Membro Penter, e a atuação do crime. e a lupo dos esmeralos impreviscados. Se vestido de Carreta, parede a dejeita matando, a outra pessoa se referida, a parte de cá. Assim, as pessoas se sentem, ao Cementério de Fila, e a filha falha para o mulho. Quando a gente se senta, às vezes não se senta a carreira, ou se senta a carreira, ou a carreira. Se senta a carreira, ou se senta a carreira, ou se senta a carreira, ou se senta a carreira. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. PDA Gazota, Parlamento Nacional no Associação Hague. Na Folha Unsaver, Juviel da Costa, GMN. Fondil questiona o governo nebe-russo-tão-osan adicional barroa a Xoloc. Se inscreva no canal. E tal para o setor importante se iranessan agricultura, educação, saúde, na infraestrutura. Fondil questiona a Macaás alocação 14 milhões barroa a Xoloc. Atudo, Loloz, governo, Liliu, Autoridade Reoa. Halo prática contribui para a corrupção. Tamba 16 milhões nebe alocação barroa a Xoloc. Até agora, roa a Xoloc lá é certeza. Atumai, notuir informação que a companhia nebe-hala construção barroa a referência. Do que aumenta a Ossan, o que resolve a roa a Xoloc, nebe-lai certeza. Diacliu, só se arofone. Relaciona a roa a Xoloc, nebe-to-orax, ne, se dá o que a certeza. Fondil desafia a Comissão Anticorrupção. No Ministério Público, atua a investigação, o sério. Bautor, nebe-envolve e a processo de tenderização. Barro a Xoloc, ne. Ror a Xoloc, o custo-eiro, lutou com Sarecetolo. E na Gura, e a Loro, o do Nuresignen. Fulano, maio, tinagran, rua, sara 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 sara. E a cidade, Figueira, da Voz, Portugal. Notuir informação que a ONU, setor, timor-leste. E a fulano, o tubo, tinagran, rua, sara 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 sara. Mas, pela realidade, a redere ser o que está morto agora. Gasparinha Souza, Zovell da Costa, Jemen. Comunidade Ulmera preocupa também com a companhia NPM, a sosa mais que não se reproduz. Comunidade Ulmera, município Likisa, preocupa também durante o ano de idade, a companhia NPM Industries Unipessoal LDA, a sosa mais que não se reproduz. Comunidade Suku Ulmera Mós Lamenta, também a companhia de Fere, a sosa mais que não se reproduz. A companhia de Fere, a sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz. A sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz. A sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz. A sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz. A sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz. A sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz, a sosa mais que não se reproduz. o briga estava de um tempo que a gente tem que ser mais tula né tá bot no entulado ok mas em vez de maranona lá na folia tetap se colocando carrega duplo em aquilo entao nia folia tetap do dólar lima pulsen mas ver e da nem remata-te agora tina lima né remata-te o novo 2,019 agora hempar de nato a menta tamba lima-vla-senca ou duplo-senca quarta valeta Mas eu não falo, mas eu não tenho razão, mas eu tenho uma atitude. Eu tenho uma atitude de R$ 500. Eu tenho uma atitude de R$ 500,00, mas eu tenho uma atitude de R$ 500,00. Então, eu tenho uma atitude de R$ 500,00, mas eu não tenho um contrato. Responde para a questão, gerente da companhia NPM Indústria Unipessoal LDA, Hermínio Araújo dos Santos Ateten, companhia da Coisosa Comunidade e do produto. Mas eu tenho uma atitude de R$ 500,00, mas eu tenho uma atitude de R$ 500,00. Eu tenho uma Atitude de R$ 500,00, mas euago uma atitude de R$ 500,00. Mas eu tenho uma atitude de R$ 500,00, mas eu tenho uma atitude de R$ 500,00. Então, eu p fourne-ponho R$ 500,00. Então, eu tenho um atitude de R$ 500,00. Isso significa que eu tenho uma atitude de R$ 500,00. estrangeiro, vai dar algumas. Inundação da Sucubeco, município Covalimã, é uma unha e não lhe resina com a comunidade animal. Inundação da Sucubeco, município Covalimã, é uma unha e não lhe resina. Inundação da Sucubeco, município Covalimã, é uma unha e não lhe resina. Inundação da Sucubeco, município Covalimã, é uma unha e não lhe resina. Inundação da Sucubeco, município Covalimã,